Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Séfora Silva e eu tô aqui para parabenizar gestos pelos seus 25 anos de atuação na área de projetos sociais. Parabenizar toda essa equipe super competente, super comprometida e principalmente Alessandra Nilo por ter criado essa entidade, por ser a força de trabalho que ela é, certo? E é isso gente, vida longa para gestos, muita alegria, que vocês continuem realizando muitos projetos sociais bacanas, que continuem assistindo muitas pessoas como vocês têm feito nesses anos todos e eu quero continuar sendo colaboradora de vocês, como eu já sou há muito tempo e é isso aí, vamos fazer essa festa linda para comemorar esses 25 anos, prateados para gestos e para todo mundo, tá gente? Tudo de bom para vocês, vida longa para gestos, vida longa para as ações sociais, vida longa para todos vocês que fazem essa entidade tão competente, que isso é uma coisa difícil da gente encontrar aqui, mas que a gente acredita que as coisas realmente podem ser feitas e a gente pode realmente mudar o mundo quando a gente encontra a entidade feito vocês. É isso aí gente, parabéns, um grande beijo para vocês, tchau, tchau!